Olá, me chamo Lisandra da Rocha, sou empresária do agro e além de produtores rurais, nós também criamos gado na fazenda Dom Antônio, aqui na região de Santa Maria. E para termos uma pecuária saudável e sustentável, precisamos pensar tanto no animal quanto no meio em que vivemos. Uma nutrição balanceada, acesso constante à água e instalações adequadas são essenciais para o bem-estar dos animais. Atenção à saúde com vacinações e monitoramento regular previne doenças e assegura a qualidade do rebanho. Além disso, o manejo ético e o espaço adequado para o pastoreio promovem o comportamento natural dos animais. A gestão eficaz do ambiente com sombra e abrigo contra intempéries é crucial.